Olá! Olá! Sejam bem-vindos ao sétimo Simpósio Nacional da Ciência Lilarial, que hoje tem o tema Como mudar suas atitudes e conquistar os seus objetivos. Os organizadores desse simpósio são Celso Alexandre, Gustavo de Oliveira, Rosana Batarelli e Solange Carletti. Nós agradecemos ao BDM Digital, o melhor investimento do momento, a Revista Impacto e a Associação da Aquila Pesquisas e toda a sua equipe de mídia por apoiarem este evento. Nossa mente funciona aliada aos nossos pensamentos e emoções. Emoções e pensamentos criam o nosso futuro. Por isso, criamos a vida primeiro na mente e depois no pensamento. Então, qual o caminho, nesse momento, que a sua mente está traçando para a sua vida, na parte financeira, profissional, na saúde, no emocional, no relacionamento afetivo? Somos o reflexo do passado e o espelho do futuro. Essa é a frase de um grande amigo de Dacla Pesquisas. Faremos, no final do simpósio, um sorteio de BDM Digital. Os quatro ganhadores receberão cinco BDMs cada um. E o último sorteado receberá dez BDM Digital. Para você participar, terá que escrever aqui no chat a seguinte frase. Eu sou um investidor do BDM Digital e o seu nome. E acompanhe, no final, o sorteio. E aproveite para você que ainda não abriu a sua conta no BDM Digital. Baixe grátis o aplicativo no Google Play ou no Play Store e você pode abrir bem simples. Você não precisa de RG, CPF, comprovante de residência, nada. Você baixa no seu computador ou no seu smartphone e imediatamente, em segundos, você tem a sua conta aberta. E fica a dica, não esqueça de fazer o backup da chave de segurança. BDM Digital é uma moeda, ele é o melhor investimento que nós temos hoje no país e no mundo e você é dono do seu próprio dinheiro. Portanto, fazer uma cópia de segurança é parte de você ser um dono do banco. Para dar início a esse simpósio e se você tiver qualquer dúvida sobre algum assunto, sobre alguma palestra, faça suas perguntas pelo chat. E nós vamos conversar e esclarecer todas as suas dúvidas. Com vocês, o palestrante Cássio José Eduardo. Ele é terapeuta, empresário e inventor. Dedica-se principalmente às pesquisas no campo da parapsicologia, teologia e fenômenos religiosos. Ele tem um canal no YouTube, Cássio José Eduardo, onde você poderá acompanhar muitas das suas pesquisas. Com vocês, Cássio, com o tema Mude Sua Vida com a Prática da Técnica do PDV. Com vocês, Cássio. Olá, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez aqui no Simpósio de Ciência Lilarial. Hoje eu trago o seguinte tema, como mudar as suas atitudes e conquistar seus objetivos. É, é bem verdade isso. Para que nós alcancemos os nossos objetivos, às vezes nós temos que mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a começar pelos nossos pensamentos. O que a gente pensa, o que a gente sente, define muito o nosso agir. E é interessante saber que nós estamos vivendo numa sociedade que está plena de convicções. Depende da nossa criação, o meio nos influencia também. Educação religiosa, as nossas tradições. Tudo isso está enraizado na nossa genética, está enraizado na nossa mente. Do que recebemos de informação dos nossos mentores, pais, professores, sacerdotes, pastores. Tudo isso está na nossa mente. E às vezes isso fica tão guardado nas partes mais profundas do nosso cérebro, na parte do inconsciente, no nosso pré-consciente, que às vezes nós estamos numa luta como que brigando com um ser invisível. A gente quer alcançar algo, a gente se esforça, ou pelo menos acreditamos que já estamos fazendo todo o nosso esforço e nós não alcançamos. Isso pode ser em qualquer situação, na saúde financeira, na saúde emocional, na saúde física. É interessante que nós precisamos olhar para todas essas questões e também olhar para a nossa parte espiritual. Porque nós somos seres energéticos, somos seres físicos e somos também seres espirituais. Então é importante dar uma olhada como um todo e ter sucesso em todos esses aspectos. Então assim, se nós começarmos a trabalhar cada um desses aspectos e perceber quais são os nossos desafios, onde nós estamos encontrando dificuldade e perseverar ali e encontrando e não medir esforços. Às vezes a gente comenta assim, poxa, mas os consultórios estão procurando ajuda muito mais às mulheres, nas igrejas, nos templos, nos centros espirituais. A grande maioria realmente de buscadores são as mulheres. Isso implica que nós homens sofremos menos? Eu como terapeuta sempre gosto de compartilhar isso com as pessoas. Será que as mulheres sofrem mais por isso que elas estão sempre buscando? Não. Eu, às vezes, acredito que nós homens sofremos muito mais com essas questões do que as mulheres. Porque elas vão resolvendo, elas conversam com as suas amigas, elas procuram terapeuta, elas procuram ajuda, elas estão sempre procurando melhorar. E nós homens, muitas vezes, ficamos na nossa zona de desconforto. Afogamos aí as nossas máscaras na bebida, nas drogas, nos falsos sorrisos e não tratamos exatamente aonde está doendo. Essas ideias implantadas, elas nascem com a gente ali na infância. A gente escuta isso porque são verdades que estão realmente na mente dos nossos pais a princípio, dos nossos avós. Eu mesmo, quando criança, eu tinha muitos sonhos e até hoje eu sou muito sonhador. E muitas vezes eu escutei assim, você acha que vai chegar aonde com esse sonho? Você pensa que é melhor que os outros? Você acha que vão te aceitar? Então, assim, todos os momentos onde foi colocado, assim, em xeque, isso ficou registrado. Ficou aqui na minha mente. Eu escutava também frases mais pesadas na rua, né? Como esta. Preto não tem vez. E isso é impactante. Porque fica o registro. E esse registro fica no nosso inconsciente, no pré-consciente. Às vezes temos alguns lampejos. Isso vem para o nosso consciente. Mas nós não sabemos lidar bem com a situação. Então a gente deixa de canto. E quando chega o momento de ter saúde emocional, saúde financeira, saúde física, saúde espiritual, nós não encontramos o caminho. Nós achamos que os outros conquistam, menos a gente. E duro também é quando nós somos comparados com outras pessoas que já estão alcançando o seu sucesso. E às vezes os nossos mentores fazem esse tipo de pressão. Olha lá o seu amigo como que é inteligente. Olha lá o seu amiguinho como ele já está à frente de você. Não respeitando o seu tempo. Não respeitando o seu desenvolvimento. Isso fica enraizado dentro da gente. E chega aí a fase da adolescência, a fase adulta, e não resolvemos isso. E às vezes conheço muitas pessoas que já são adultos, já estão aí na terceira idade, e sofrendo com essas situações. Como mudar então um pensamento? Como mudar isso? Porque começa aqui. Se você tem na sua cabeça a ideia de que você não terá sucesso porque você é pobrezinho, porque ser pobrezinho é bom, porque alcança o reino dos céus. Se você tem na sua cabeça, se foi implantado isso na sua cabeça, que você é feio, você é feia, você não tem o seu espaço na sociedade, você não vai conquistar os seus sonhos. Não aceite isso. Ou então assim, não, você vai sofrer aqui agora, sabe? E vai ser feliz depois. Não aceite isso também. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que diz assim, eu quero ser feliz agora. Busque essa música. Porque essas ideias são bem claras nessa música. De que você tem que sofrer aqui e espere para depois. Depois você vai ter o reino. Depois, na morte. No instante da morte, então você vai estar nos braços do pai. Então você será feliz. Mais uma ideia que vai andar. Por isso, muitas pessoas buscam a morte. Buscam o suicídio na intenção de encontrar conforto. Nós estamos agora num período onde a gente faz uma reflexão profunda sobre a questão da vida. E quantos e quantos são os que buscam na morte, na dor, o seu alívio? Então para mudar um pensamento, a gente tem que persistir com uma força gigantesca exatamente no oposto daquilo que foi implantado na nossa mente. Um exemplo. Você não terá sucesso. Você escutou essa frase. Está registrado. Você detectou que é isso que impede com que você tenha sucesso no financeiro, na saúde, enfim. Qualquer aspecto. Um exercício legal de se fazer. Você, de manhã, logo cedo, vai para o chuveiro. Vai tomar um banho. Nós chamamos isso de banho pleno. Vai tomar esse banho e repita para você. A água é um supercondutor de energia. Então na hora da ducha, na hora do banho, você vai repetindo para você. Sou pleno. Sou próspero. Vou alcançar os meus objetivos. Defina tudo isso, todos os dias, para você. Para você colocar um novo registro na sua cabeça. No lugar desse registro negativo, terá que estar um registro positivo. Onde você diz para você, bem forte, sou próspero, tenho saúde, sou inteligente, sou capaz, vou resolver todos os meus problemas. E assim você vai repetindo para você essas frases. Vai registrando na tua mente essas frases. E você vai perceber que, ao longo dos dias, você vai tendo mais autoconfiança. A tua autoestima vai se elevando. Você vai acreditando no seu potencial. E é natural, às vezes, algumas oscilações durante o dia. Vem aquele pensamento pesado. Não, acho que eu vou conseguir mesmo. Assim como disse meu pai, assim como disse a minha professora. Eu sou pouco. Não, você vai mais uma vez lembrar do banho pleno que você fez de manhã. E vai firmar mais forte ainda os propósitos que você fez de manhã. Está entendendo? Porque a nossa cabeça é um computador. E ele vive de programações. É exatamente assim. E é interessante que o nosso cérebro, ele não sabe o que é o passado. E ele também não entende o que é o futuro. Ele só está entendendo o momento presente. Então, se você colocar um registro bem forte ali no presente, e vibrar nisso, esse registro vai ficar. É interessante que hipófise pituitária, pineal, todas essas glândulas vão secretar na tua corrente sanguínea informações positivas. Um combinado químico positivo que vai para cada célula do teu corpo. E os peptídeos, que são esses receptores de informação que estão em cada uma das nossas células, desses bilhões de células que temos no nosso corpo, eles vão receber uma informação positiva. E todo o corpo vai entrar em festa. Vai falar, nossa meu, está muito legal, está tudo muito bom. Eu sou o vitorioso, eu sou o forte. Mas esse pensamento, esse novo registro que você colocou na sua cabeça, ele precisa chegar no sentimento, na emoção. Você tem que realmente se sentir assim. Você tem que ficar emocionado, sabe? Apaixonado, cheio de alegria, de vontade. E essa emoção, forte mesmo, muito boa, vai fazer com que você trilhe o teu caminho positivamente. Que o seu dia seja pleno. Porque perceba uma coisa, nós temos um costume de estar sempre estruturando algo negativo ao nosso respeito. Nós fomos educados assim. Então, para fazer o contrário, nós temos que perseverar também. Porque às vezes são anos de perseverança até esses registros ficarem na nossa cabeça. Então agora a gente tem que perseverar também para ter sucesso. Certo? Essa coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, é muito importante também. Porque veja bem, eu atendo muitas pessoas, e às vezes eu vejo assim, a pessoa me fala, olha, eu quero muito, eu quero muito mesmo ter um relacionamento. Eu quero um companheiro, eu quero uma companheira, o pensamento dela está pleno assim. Mas, racionalmente falando, aqui, ela tem isso definido, essa pessoa tem certeza que precisa de um relacionamento. Mas quando chega na parte do sentimento, das emoções, ela tem os medos, os traumas, as inseguranças. Tem culpa, às vezes, de relacionamentos anteriores. E ela não consegue sentir-se apaixonada. Ela não consegue acessar essa emoção que é a paixão. É interessante que a paixão, para estartar, ela é excelente. Mas mergulhar na paixão e viver somente de paixão, aí é descontrole. Aí é patológico. Eu tenho uma palestra que eu falo muito bem sobre essa emoção, a paixão. Mas existem pessoas que não conseguem se apaixonar devido ao medo, devido à culpa. Ela não vai, essa paixão, ela não vai evoluir para um amor. Porque o contrário do amor é o medo. O medo que nos paralisa. Tem outra música que fala também sobre isso, né? Do medo. E é interessante, às vezes, esse assistido, essa pessoa, ela não entende que ela está me truncada. Ele não sofreu. Tem culpas. Porque o relacionamento anterior não deu certo. E ela acredita que ela é culpada. E por aí vai, né? Veja bem, quando chega aqui na emoção, isso precisa ser mudado também. Porque se eu penso que eu quero me apaixonar, que eu quero um relacionamento, mas quando chega na emoção eu não consigo acessar a paixão, eu preciso fazer isso. E o meu fazer, como tem que ser? A minha dinâmica, o meu dia a dia, coerência. Coerência. Qual é o tipo de pessoa que você idealizou? Qual é o tipo de pessoa que eu idealizei como companheiro, como companheira? Isso aqui é uma reflexão para todos nós. Eu senti aqui, senti. Onde eu vou encontrar essa pessoa? Vai ser numa biblioteca? Num cinema? Num barzinho? Aonde vai ser? Na igreja? Aonde eu vou encontrar? Aonde eu mentalizei esse encontro? Aonde eu mentalizei me apaixonando? E que isso chegou aqui, nessa emoção, na paixão, que me fez realmente seguir para esse caminho? É interessante, quando a gente fala dessas emoções, que os estudos da neurologia, hoje em dia, tem segmentos diferentes. Mas, até pouco tempo, a ideia que se tinha era que só no sistema límbico, nessa parte mais primitiva do nosso cérebro, que continha ali as emoções. Mas, hoje, existem pesquisas que estão sendo, assim, bem evolucionárias no sentido de trazer novas informações, de que as emoções também estão registradas nos nossos centros energéticos, conhecidos como chakras, que também mostram uma reflexão energética no nosso campo biomagnético, que também está registrado nas nossas células, em cada neurônio. Então, quando a pessoa põe uma coerência no que ela está fazendo, no que ela vai fazer, aonde ela vai encontrar, isso é o dínamo, isso é o fazer. Aí sim, ela alcança o que quer. Muitas das vezes, vocês lerem um livro, O Segredo, e ficou, para muitas pessoas, uma ideia de que, basta pensar, tudo é quântico. A gente pensa, e logo as coisas acontecem. Nós, em Dakila Pesquisas, sempre buscamos esse tripé do pensamento, do desejo e da vontade. Nós chamamos isso de PDV, pensamento, desejo e da emoção, vontade, o dínamo, o que eu vou fazer. Se você tem essa coerência no que você pensa, no que você sente, no que você faz, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso em tudo o que você quer. Você fala assim, não, eu quero um corpo malhado, um corpo saudável, eu vou cuidar de cada um dos aspectos. Salvo algumas pessoas que têm limitações sérias, entende? Eu estou falando assim, porque tem muitas pessoas que podem realmente mudar, a grande maioria das pessoas podem mudar para o positivo, rapidamente, o seu corpo físico, o seu corpo energético, mental, espiritual. Outras pessoas têm patologias sérias que vão encontrar um pouco mais de dificuldade, mas podem avançar, podem melhorar também. O importante é não desistir, é não ficar acomodado ali naquela zona de desconforto, na nossa insatisfação. E às vezes a gente diz, ah não, sempre foi assim. Então assim, às vezes é necessário mudar de ambiente, mudar de amigos. É gente, às vezes é sério. Às vezes você está com um grupo de amigos ali que o pessoal enche a cara de cachaça, usa droga, sabe? Está sempre metido em briga e você está querendo uma vida saudável, você está querendo realmente evoluir. Então você vai ter que olhar para o meio onde você está e perguntar, é isso que eu quero para mim? Será que eu não preciso caminhar em outro caminho? Se você quer mudança, às vezes tem que ser radical. Você tem que sair de um lugar e ir para o outro logo. Começar uma coisa nova, do zero. Tem condições de fazer isso? Claro que tem. Tem limite de idade? Não. Não tem. A gente escuta muito, ah, a mulher chegou aos 30 anos, está velha. O homem chegou ali aos 35, também está velho. Não dá para começar nada de novo. Conversa. Não existe. A gente tem sempre condições de recomeçar. E eu recomecei a minha vida aos 35. Profissão nova, trabalho novo, novas amizades. Eu comecei tudo de novo. Eu mudei. Então, demorava 40 quilômetros. Foi fácil? Não, não foi. Eu tive que com muita força, muita força mesmo para conseguir. Mas é possível. Hoje eu sou outra pessoa. Muito mais feliz, muito mais certo daquilo que eu quero. Muito mais confiante. Então, isso é muito importante você saber. Então, não tem essa de idade, quanto. Se eu já estou velho. Não, não. Você pode recomeçar. Você pode mudar. Você pode melhorar na hora que você quiser. Sempre é importante ter esse amor no coração. Mas não é esse amor cego, não. Esse amor subserviente, medroso, não. É um amor pleno. É um amor profundo por você primeiro e depois para os outros. Porque aí sim você vai fazer tudo de maneira coerente. De maneira positiva e vai desenvolver. Porque nessa vida, tudo é uma questão de causa e efeito. O que a gente está fazendo. Não é o que a gente vai colher. E ainda tem as consequências daquelas consequências. Então, é como você derrubar o primeiro dominó e olhar todo aquele efeito de causas. A causa começou e você vai ver toda a consequência das coisas. Então, é muito importante a gente saber isso. Para que a gente não fique cheio de culpa. Porque quem está cheio de culpa, está devendo. Eu estou usando uma linguagem energética. Mas é assim mesmo. É como se a gente estivesse no vermelho no banco. Então, não dá para caminhar cheio de culpa. Não dá para caminhar cheio de medo. Porque quem está cheio de medo, não consegue amar. Então, assim. Primeiro, se ame. Cuide de você. Você, eu, não estamos prontos para amar, para cuidar dos outros. Se a gente não ama a nós mesmos. Se a gente não cuida de você mesmo. Então, cuide de você. Se ame. Cuide do seu corpo energético. Cuide do seu corpo físico. Cuide do seu corpo mental. Seja próspero em todos esses aspectos. E assim você vai ter condições de transbordar isso para a humanidade. E sem mais. Ok? Um forte abraço. E até o próximo simpósio. No final deste simpósio haverá o sorteio do BDM Digital. Para você se inscrever, coloque aí no chat o seu nome e a frase Eu sou um investidor do BDM Digital. E boa sorte. Agora convidamos Eli Souza, jornalista, radialista, pesquisador, antropólogo. Ele tem um site www.impactohumanos.com.br E um canal no YouTube Impacto Humanos, onde você poderá acompanhar muitas de suas pesquisas. Hoje Eli Souza fará o tema conosco, transforme suas atitudes para que você tenha sucesso pleno na saúde, no financeiro, profissional e no afetivo. Qualquer dúvida sobre esta palestra ou outras, escreva pelo chat e nós iremos responder as suas dúvidas. Com vocês, Eli Souza. Sejam todos bem-vindos à autodigitalização do ser humano, a super máquina da vida, mais do que perfeita. Nós, seres humanos, somos verdadeiras torres captadoras, transcodificadoras, geradoras e transmissoras de energias. Que energias são essas? Energia física, mental, emocional, extintiva, sexual, motora, cerebral, energias celulares, moleculares e energias atômicas e neurônicas. Enfim, é um composto de energia. Você se conecta com o universo. Não existe lado de dentro nem lado de fora. Você está conectado. O que está dentro de você é maior do que aquilo que está no mundo. Então, o que você tem que fazer? Buscar no seu interior respostas para todas as suas perguntas. E elas estão dentro de você mesmo. E como é que tudo isso acontece? Para que as coisas cheguem até a sua vida, até você, você precisa estar usando exatamente as energias. A energia do pensamento, a energia da emoção. Pensamentos e emoções geram coisas que trazem até você. Tudo o que acontece e que passa por dentro de você, vem através dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, tem que começar a selecionar os pensamentos e também as emoções. Pesquisa recentemente feita pelos cientistas apontam que mais de 60 mil pensamentos passam pelo cérebro humano todos os dias. Você já pensou você controlar 60 mil pensamentos todos os dias? É quase que impossível. Mas tem um jeito fácil de você fazer isso. Comece então a controlar o seu emocional. Porque para que o pensamento adentre dentro de você, através das emoções, ele passe pelo seu centro emocional. Evidentemente, você tem que começar então a controlar as suas emoções que você exatamente vai detectar o tipo de pensamento que você está tendo. Tem pensamentos negativos e pensamentos positivos. Por esse motivo, é importante você ver o que realmente você está pensando e que maneira que você está também plasmando no universo, através das suas emoções. Você já pensou você atuar com 100%? Isso é possível, eu vou te explicar depois. Pois é, mas esse cérebro humano, ele funciona como um computador. E é o maior e melhor mega computador do universo. Então, o que o computador precisa para funcionar? Um programa. E esse programa foi colocado dentro de você, do zero aos sete anos de idade, chamado-se Personalidade. A Personalidade, ela te acompanha ou nos acompanha, desde quando nós nascemos até o dia que nós partimos desse planeta. Então, até o zero aos sete anos de idade, foi formado-se a Personalidade. Mas, durante a formação dessa Personalidade, que é um programa, um software para funcionar o seu computador, o cérebro humano, ele precisa, então, de funcionar de uma maneira correta. Só que, durante essa formação da sua Personalidade, você ouviu mais de 100 mil nãos. Não pode isso, não pode aquilo. Na família que você foi formada, ou no ambiente, no meio ambiente que você foi formado, você teve esse problema da formação do não. Quer ver? Eu vou fazer um teste para você. Eu vou pedir para que você não pense em uma maçã vermelha. Automaticamente, você deva ter pensado nessa maçã vermelha. Por que você pensou? Porque o cérebro vai direto ao assunto, ele não tem rodeio. Ele é prático, ele é objetivo. A pesquisa feita aponta que 97 a 99% da população do planeta, em vez de falarem o que querem, falam o que não querem. Ou seja, criou-se uma comunicação da sociedade da comunicação negativa. Isso é psicológico, está exatamente em toda a humanidade do planeta Terra. Como é que você vai então se livrar desses programetes negativos que tem dentro de você? Falando o que você quer. Se você escrever lá, escreva aí nesse momento agora, você que está nos assistindo, este ano eu não quero ficar sem comprar o meu carro. Se você tirar um não, como é que vai ficar? Este ano eu quero ficar sem comprar meu carro. Este ano eu não quero ficar sem estudar, este ano eu não quero ficar sem trabalhar, este ano eu não quero ficar sem dinheiro e assim sucessivamente. Se você tirar um não, fica eu quero ficar, eu quero ficar. Por quê? Porque a comunicação, ela está negativa. Então o que tem que mudar na humanidade? É criar-se uma nova ecologia mental, emocional e linguística. Quando você muda essa ecologia, essa comunicação e transforma na comunicação positiva, as coisas começam a acontecer a seu favor. Você começa a pensar positivamente e automaticamente começa também a sentir positivamente. Por esse motivo, que a humanidade muitas vezes ela vai num caminho que não tem volta, porque as faculdades, as universidades não ensinam isso às pessoas. Você deveria aprender desde o dia em que você começa a viver neste planeta. Então nós seres humanos somos o quê? Animais linguísticos. O que diferencia o ser humano dos demais animais é a comunicação, é a linguagem. Então para que você possa ter sucesso na tua vida, você primeiro tem que mudar essa ecologia. Primeiro emocional, mental e linguística. Aí você começa a também vibrar em outra sintonia. Porque cada um de nós, seres humanos, estamos na escada psicológica da vida. Cada um de nós estamos vibrando numa sintonia, numa frequência. É como o rádio, como a TV, cada um está numa frequência. Quando você começa a gerar uma energia positiva, você começa a melhorar a sua frequência. Então como é que você vai sentir isso? Através da sua emoção. Quando você perceber que você está emocionalmente prejudicado, é porque teus pensamentos estão negativos e você está numa frequência negativa. Então mude de frequência. Se você observar, a maioria das pessoas, quando estão conversando entre si, começa a falar muito do outro, se preocupa muito com a vida do outro. Quando na realidade ela deveria se preocupar consigo mesmo. Porque quando você se preocupa com o outro, você deixa de se preocupar consigo. E o defeito que nós estamos vendo na outra pessoa pode estar dentro de nós. Porque nós somos um espelho. Como é que funciona o universo? Ele é um macro espelho. Ele é um espelho gigante. Onde nós nos projetamos. Quando você se projeta perante um espelho, se você se projetar com alegria, com sorriso, com energias positivas, você vai se ver positivamente. Mas se você se projetar triste, melancólico, você também vai se ver daquela maneira. Então não tem como você enganar. Entende? Você só vai conseguir ter uma projeção positiva quando você se projetar positivamente. Porque conforme o tom que você dá, é o som que você recebe de volta. Aquele negócio da lei do retorno. Então você emite, você recebe. Então está na hora da humanidade começar a trilhar um novo caminho. Porque estamos vivendo um momento de transformação. Antigamente, dominava o mundo quem tinha dinheiro e poder. Hoje é quem tem comunicação, conhecimento e tecnologia. Então está na hora de você colocar esse tripé para começar realmente a enxergar um mundo, não só tridimensional, mas um mundo dimensional. Olha a diferença. O mundo tridimensional de Euclides, as três dimensões, poderia dizer o mundo em 3D. Quando você enxerga o mundo em 3D, ele tem começo, meio e fim. Quando você começa a enxergar, então, no mundo dimensional, você começa a enxergar 360 graus. Ou seja, você começa a enxergar o todo. E o todo é maior do que as partes. Por esse motivo, é importante que você comece também a observar como é que eu enxergo o mundo. Eu estou enxergando pelo buraco de uma janela, de uma porta, cada um enxerga de uma maneira chamada de paradigma. E o paradigma você pode mudar todos os dias. Existem pessoas que têm dogmas, paradigmas, uma maneira diferente de ver as coisas. Tem pessoa que acha que dinheiro não dá em árvore. Outros falam, mas o dinheiro não faz bem, quem é rico não vai para o céu. Tem outros que dizem, ah, eu estou correndo atrás do lucro, atrás do prejuízo. Que coisa horrível, é comunicação negativa. Como é que você vai correr atrás do prejuízo e correr atrás de lucro? É a mesma coisa de um cachorro estar correndo atrás do rabo, nunca vai encontrar. Então, você tem que começar o mundo a girar a seu favor. Como é que você vai fazer isso? Porque o ser humano tem o poder. E você tem esse poder, você é o próprio poder. O ser humano tem todas as capacidades no seu interior, as energias que são muito fortes. Se ele colocar à sua disposição, as coisas começam a acontecer. Você sabia que você tem energia suficiente para iluminar a cidade em que você mora? Por uma semana? Pois é só você observar. Porque nós somos feitos de energia. E a energia gerando-se a energia... Primeiro você tem a parte física gerando, a parte física aquecendo gera-se energia. Gerando-se e trabalhando com a energia gera-se a luz. Gerando-se a luz, trabalhando com a luz pode-se gerar um planeta. E trabalhando-se e gerando o planeta, as energias do planeta, pode-se gerar o universo. E trabalhando o universo pode-se gerar Deus. Então, Deus, o universo, aí você vê a luz, as energias e nós seres humanos. É muito fácil. Basta você observar as estrelas. E você sabia que o material que está no seu corpo, no seu organismo, ele é o mesmo material que é feito o mar e as estrelas? Porque Sócrates já falou lá no passado, na Grécia Antiga. Homem, conheça-te a ti mesmo, que conhecerá Deus e o próprio universo. O ser humano, a sua mente está plasmada nos quatro cantos do mundo. O universo inteiro está dentro do ser humano. Então, você tem o poder de transformar a sua vida. Basta você querer. Eu vou passar rapidamente para vocês aqui. Nós temos, se você conseguir equilibrar esses cinco centros da máquina humana, você vai conseguir fazer o universo girar a seu favor. Primeiro, nós somos emocionais. 90% ou 97% ou 99% como queira, o ser humano é por emoção. Ele tem de 1% a 3% de razão. Então, porque nós somos emocionais, nós recebemos então o mundo por onde? Pelo centro emocional. Nós temos aqui, chamado plexo solar, que é o centro emocional por onde o mundo entra dentro de nós. Em fração de segundo, através do seu sistema nervoso central, ele detecta na sua tela da mente a imagem daquilo que você está vendo. Como que é fantástico o ser humano, né? Então, nós precisamos transformar as impressões. Muitas vezes nós estamos tristes, né? E nós começamos melancolicamente a viver uma vida do álcool, da droga, enfim. O ser humano vai caindo nesse submundo, no inframundo. O que ele tem que usar então? Transformar as suas emoções, as suas impressões. Quando você transforma as suas impressões, automaticamente, você vai começando a gerar então novas energias e novas imagens. E qual que é o objetivo da humanidade nesse planeta? Primeiro, se autodigitalizar. Se autodigitalizar não é apenas você saber mexer com os computadores. É você trabalhar essa super máquina da vida, mais do que perfeito. O teu cérebro humano, que é o maior e melhor computador do universo. É você aprender a trabalhar as suas energias, né? E trabalhar dentro de você e fazer com que as coisas comecem também a acontecer positivamente ao seu redor. E o universo, ele é o maior e melhor fornecedor. É a matriz em movimento que existe. Tudo vem do universo para nós. Então, quando você sintoniza e está conectado com o universo, as coisas começam a acontecer naturalmente na sua vida. Agora você tem que saber pedir. Não sei se vocês lembram de um comercial. No passado, que apareceu o rapaz dizendo Puxa, eu quero uma mulher compreensiva, uma mulher linda, maravilhosa, que me compreenda, que me dê todo o carinho, que não brigue comigo. O gênio jogou em cima da cama a mãe dele. Aí ele, pô, minha mãe? Ele falou, mas tem que saber pedir. Então, nós temos que saber pedir. O universo é daquilo que você pede. Tem algumas pessoas que não sabem pedir e acabam pedindo errado. Por esse motivo, é importante que você tenha uma comunicação positiva. O outro centro de suma importância para o ser humano é o centro da intuição, o instintivo. Está ligado à voz do coração. O homem intuitivo, ele erra menos. Por esse motivo, é importante você trabalhar com a intuição. Por exemplo, como é que ele funciona em nós? Ele funciona como um radar. Ele vai varrendo o seu espaço sideral e vai captando as imagens que teu olho não capta, porque nós enxergamos de 1% a 3% do real, 97% a 99% está no nosso inconsciente. Então, por esse motivo, você tem que trabalhar com esse centro intuitivo. Os grandes homens do passado também trabalhavam muito com esse centro intuitivo. Só a título de informação. Ouça a sua voz do coração. Não se você estiver com aquele pressentimento. Se você tiver que fazer, não desafie. Porque as coisas acontecem na nossa vida, estão dentro de nós, estão também no nosso quintal. Basta você abrir os olhos para enxergar. Use esse centro intuitivo. Você vai antecipar o seu futuro. Outro centro de suma importância, centro intelectual. O centro intelectual está aqui na parte do cérebro, onde emana todos os pensamentos. Ele emite os pensamentos. Pensamentos que vão, pensamentos que vêm. Só que através desse centro intelectual, se você começar a observar, como é que chegam os pensamentos, os 60 mil pensamentos por dia, que eu falei no nosso cérebro? Eles chegam através de ondas biomagnéticas. Se você comparar com as ondas do mar, você começar a observar o mar. São milhões, trilhões de ondas que vêm e se quebram uma na outra. E essas ondas vêm até a praia e depois retornam para o fundo do mar. Nos nossos pensamentos é a mesma coisa. Eles vêm forte e vêm adentrando no cérebro. Muitas vezes até se quebram antes, ou se não dentro do nosso cérebro. Então você passa o que você tem em pensamentos. Quando na realidade você precisa pensar. Pensar é diferente de ter em pensamentos. Quando você está no mar, então, vendo na praia, aquelas pessoas se debatendo contra as ondas do mar. Querendo, tomando banho de praia, mas é arremessado todo momento, jogado na areia. Aí aparece uma meia dúzia de turbinados, surfistas, com a prancha embaixo do braço. Eles vão lá e pegam ondas. Ondas de 10 metros de altura, 5 metros de altura, sei lá. Então, qual a diferença? 99 a 97, 99% da população do planeta Terra estão se debatendo contra as suas ondas mentais e emocionais. Enquanto de 1 a 3% estão fazendo o universo, as ondas mentais e emocionais girarem a seu favor. Aquele surfista faz o gigante mar girar a seu favor. A maioria das pessoas que estão na praia ficam se debatendo contra o gigante mar. Então, basta você começar a colocar isso em prática, que você vai começar a viver uma nova vida. Equilibrar cilindro intelectual, motor, emocional e instintivo. Existe um outro centro emocional, um outro centro abaixo do centro emocional, chamado centro sexual. Esse é tão potente que gera a própria vida. Então, sexo é vida. Só que, banalizaram muito. Talvez, através da história de Adão e Eva, nós vivíamos no paraíso, diz a Sagrada Escritura e as religiões por aí. Mas que paraíso é esse? Onde está esse paraíso? Está dentro do ser humano. Vamos só dar um exemplo. Quando a diferença de você manter uma relação sexual com a pessoa que faz bem para você, você troca energia, cria uma sinergia, alimentação e retroalimentação. Quando você troca, ou mantém uma relação sexual com uma pessoa que não tem nada a ver com você, muitas vezes, após a relação, o cidadão fica triste por dentro. Por que isso que acontece? Acontece que você sofreu uma entropia, morreu dentro de você mesmo. Você vai começar, então, se conectar com o universo como se fosse um Wi-Fi. você vai começar a receber informação dos mundos paralelos. Você pode estar pensando, esse cara está louco, mas existem os mundos paralelos. Então, você vai começar a estar conectado com o universo. Você vai começar a receber informações que a maioria das pessoas não recebem. Mas esse potencial está dentro de todas as pessoas. Você tem dentro de você a força que pode transformar o mundo. O que tem dentro de você é maior do que tem no mundo. Então, você precisa trabalhar com seus pensamentos, com as suas emoções. E existe uma lei que traz tudo e essa lei atua em todo o universo chamada de lei da atração. Para encerrar, pessoal, eu quero contar uma história do sábio. Preste bem atenção. Existe um sábio em determinado lugar em que as pessoas ficavam intrigadas com ele porque ele acertava tudo. E um grupo de jovens, rebeldes, sem causas, e de repente que estudavam muito e mentais, acharam uma saída para desmascarar o sábio. Disseram, vamos arrumar um pássaro e vamos levar até o sábio. Chegando até ele, vamos perguntar, sabe que nós temos nossas mãos? Está vivo ou está morto? Se ele responder que está vivo, nós o matamos. Se ele responder que está morto, nós abrimos as mãos e o pássaro voará. E assim foram os jovens ter com o sábio. Chegando lá, perguntaram ao sábio, sabe o que nós temos em nossas mãos? Está vivo ou está morto? Ele olhou nos olhos de cada um deles e disse, só depende de vocês. Então, tudo o que nós falamos aqui para que você possa mudar a sua vida só depende de você. Para encerrar, eu quero apresentar para você, nós temos aqui uma revista chamada Simpacto Humanos. Você pode entrar e ter um canal chamado Impacto Humanos no YouTube. Lá você vai saber mais sobre essa revista Impacto Humanos que é apoiada por Terra Convexa, por Hidatla Pesquisas. Também nós temos aqui como apoiadores e como parceiro o BDM Digital. O que é o BDM Digital? Ele é um banco. Por enquanto, surgiu como uma moeda, uma criptomoeda. É a única criptomoeda brasileira que tem o blockchain próprio. esta é a única também do mundo que tem um CNPJ, ou seja, paga impostos. E agora, devido ao sucesso do BDM, ele está se transformando em um banco. Banco BDM+, onde você poderá também fazer todas as suas operações de um banco. Poderá fazer empréstimos, poderá também fazer o seu seguro do seu carro, da sua casa, adquirir consórcios, enfim, fazer as suas operações. E além disso, a criptomoeda que você pode investir. Está valendo mais do que o dólar, mais do que o euro, mais do que a poupança. Invista então em BDM Digital. Basta você baixar o seu aplicativo, vá direto ao Play Store e digite BDM Digital e fique sabendo mais. Baixe a sua carteira. Ou você pode também no BDMDigital.com.br. BDM Digital, o seu dinheiro digital em suas mãos. E vem aí o Banco BDM+, o seu banco digital. Em nome também de Idacla Pesquisa, Cidade de Zigoratos, que eu vou mostrar para vocês, usamos aquele fundo da Cidade de Zigoratos. Isso aqui é um centro tecnológico, é o único centro tecnológico do centro-oeste brasileiro que fica na Cidade de Zigoratos, Cidade de Futura. dessas casas são construídas, preparadas com tecnologias para enfrentar ventos de até 500 km por hora. É lá na Cidade de Zigoratos, no Morro da Boa Sorte. E através do CTZ, você poderá também fazer grandes pesquisas, inclusive tem algumas universidades do Mato Grosso do Sul, que já estão usando esse centro de pesquisas para poder fazer pesquisas espaciais, enfim, vários outros tipos de pesquisas. É só você entrar em contato com Zigoratos, a Cidade do Futuro. E aqui está a pirâmide. Essa pirâmide escalonada, 63 metros de altura, aliás, de diâmetro, 63 metros, altura de um prédio e aproximadamente 26, 27 andares. Essa pirâmide que ficará pronta até no máximo 2028, também fica na Cidade de Zigoratos. É uma pirâmide que já está gerando energia porque essa pirâmide aqui do lado, ela já está pronta. Essa pirâmide pequena, serão quatro pirâmides que vão apoiar a grande pirâmide escalonada. Então, tudo isso é na Cidade de Zigoratos, a Cidade do Futuro, no município de Corguinha, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde nós temos uma parceria com o Urandir Fernando de Oliveira, que é o fólogo número um do mundo, e que está construindo essa cidade maravilhosa, uma cidade totalmente diferenciada, baseada em uma infraestrutura através dessa pequena pirâmide e dessa pirâmide que já está, a parte da base dela já está pronta. Então, tudo isso, você poderá ter um outro conhecimento se você entrar em contato com Zigoratos. Eu agradeço a todos e continue sempre com energias positivas, pensando com força, com fé e com foco. Até a próxima! O sorteio do BDM Digital será feito ao final desse simpósio. Participem escrevendo aí no chat Eu Sou Investidor BDM Digital e coloque seu nome. Com vocês, Estefânia Soares. Estefânia é pesquisadora, psicóloga, artesã e tem uma experiência profissional nas áreas de processamento de dados, vendas, comunicação e telecomunicações. Ela é estudiosa da ciência lilarial e dos mistérios da vida humana. Hoje, Estefânia estará conosco com o tema Exercícios para mudar a sua vida. E se você tiver qualquer dúvida sobre esta palestra ou outras, faça a sua pergunta pelo chat e nossos palestrantes irão responder a todos vocês. Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui hoje. Vamos falar de mudanças. Ao longo de muitos anos, eu venho ajudando pessoas que me procuram querendo mudar o jeito de viver ou então obter resultados diferentes na vida. E eu selecionei alguns itens que eu considero muito importantes para a gente começar uma mudança. se você tenta mudar a sua vida, seu jeito de viver há muito tempo e não consegue, se você está com a vida muito bagunçada ou estagnada, é bem provável que esses itens podem ajudar você a dar o start na sua jornada. A primeira coisa que eu te digo é o seguinte, não existe uma receita pronta para ninguém. Por quê? Porque cada pessoa tem um jeito próprio de funcionar. O jeito de pensar cada um tem uma natureza e principalmente uma história pessoal. Então, muitas vezes é até necessário a gente procurar um profissional da área que a gente precisa para nos ajudar a descobrir esse jeito nosso para que a gente deslanche na vida. Além de trabalhar bloqueios, várias questões muito pessoais. Bom, um psicólogo é uma boa opção para você nesse caso ou então alguém específico na área que você com uma especialidade na área que você precisa. Um orientador, por exemplo. Bom, então o que nós temos se não temos receita? Nós temos informações e estímulos. Tudo que eu disser aqui pode ser pouco para você, mas pode também ser o necessário para iniciar. não fique só no que eu vou falar. Busque mais informações cada vez mais à medida que você vai aplicando na sua vida automaticamente você vai entrar em contato com informações diferentes. E os estímulos, né? A gente não tem que ficar escutando aquilo que não estimula a gente só porque alguém falou. Então é importante a gente identificar o que nos faz bem, o que dá aquele ápio assim para a gente dar o próximo passo, seguir em frente. E a gente pode obter esse estímulo, né? De forma externa e também a gente pode criar esse estímulo. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Bom, segunda coisa. Nós precisamos estar em movimento, senão não tem mudança. Imagina um passo, né? Um pé à frente ou para trás. Para eu dar um passo eu tenho que tirar um pé do lugar, ou seja, dar uma sensação mesmo que me milésimos de segundos, milionésimos de segundos de instabilidade, mas ela é necessária para que o pé chegue no próximo lugar. E aplique isso então no dia a dia, na nossa jornada. É assim que funciona. Então a gente precisa estar em movimento, senão a gente não sai do lugar. Ou seja, a gente vai lidar aí neste momento com desapego. A gente às vezes fala de desapego em relação a coisas materiais. mas olha, desapegar-se de um estado mental, desapegar-se de um jeito de viver são coisas muito difíceis, mas são possíveis e pode ser muito prazeroso também. Durante a nossa jornada nós temos um grande desafio que é a gente quer mudar, está investindo em mudanças, mas você já deve ter escutado que a gente colhe o que planta. Então durante a nossa jornada de mudanças, em paralelo a gente vai ter que ir colhendo o que nós plantamos antes. Com consciência ou não de que plantamos algo, a verdade é que se está no nosso canteiro a gente vai ter que colher pra plantar algo diferente. Então não tem jeito. Por quê? A nossa energia ela não fica no anonimato. Tudo que nós fazemos fica registrado no universo e de alguma forma isso é expressado pra gente. Muitas vezes a gente vai ver isso no resultado do que nós queremos. Então muito cuidado, muita cautela, muito carinho com você pra fazer essa colheita à medida que a jornada vai acontecendo. Mas vai dar tudo certo, viu? Fique tranquilo, a grande mudança vai acontecer sim. ao longo de muitos anos em Dakila eu pude perceber por mim mesmo e constatar a importância dos exercícios energéticos. Existem milhares de exercícios, né? Mas eu selecionei apenas alguns pra você já começar a fazer hoje mesmo, tá bom? O primeiro deles é a respiração. Eu já falei antes e volto a ressaltar. Lembre-se de respirar profundamente. Nós desacostumamos de respirar profundamente. faça isso toda vez que se lembrar, tá bom? O segundo exercício é colocar os pés no chão. Ande descalço por uns 10, 15 minutos todos os dias pelo menos. Se você mora muito alto, assim, andares muito altos, não vai fazer tanta diferença, tá? O importante é estar mais assim próximo do chão mesmo. Mas, da terra, né? Mas sempre que possível faça isso, tá bom? Outro exercício que nós sabíamos quando éramos bebês, fazíamos sem que ninguém nos lembrasse, que é espreguiçar. Muitos de nós já levantam automaticamente e não se lembra de espreguiçar quando acorda. Gente, esse é o primeiro alongamento que a gente aprendeu a fazer. Ele é instintivo do corpo. Então, dê espaço para o seu corpo fazer isso. e faça você mesmo a experiência. Levante amanhã sem fazer o espreguiçamento, né? E no dia seguinte espreguice bastante, mas assim, deixando o corpo te levar para o lado, o movimento que ele quer e perceba a diferença. Você acorda mais desperto, viu? Isso ajuda bem. Bom, e em seguida fazer os outros alongamentos. Imagina, se você estiver numa fila de banco, fila de supermercado, aliás, o que não falta é fila para a gente, né? Faça os alongamentos, alonge tudo que você puder, sabe? Está ali parado, né? E vai alongando e vai, isso vai fazendo diferença. Você vai entrando mais em contato com o corpo e nós precisamos desse contato para a gente efetivar as mudanças que nós queremos na vida. Depois disso, se você é esportista ou se você gosta, já parte logo para um aprimoramento desses exercícios físicos. Se não, vai no seu ritmo, viu? Outro exercício é o escalda-pés com sal na água. Eu gosto muito de fazer esse exercício quando eu faço ao deitar, porque ele ajuda também no relaxamento para que a gente durma melhor. E eu quero te mostrar aqui, compartilhar com você uma experiência bem interessante. Veja essa foto que vai estar do lado aqui também. é uma foto tirada por uma máquina Kirlian. Você vai ver que em volta tem um lado, uma parte escura no meio, né? E em volta tem energia, tem luz, certo? Esta foto aí está falando que essa pessoa está com baixa de energia e tem uma energia intrusa aí, inclusive, esse vermelho aí, tá bom? Essa foto foi tirada de uma pessoa que estava com um diagnóstico de depressão há vários anos. E essa pessoa resolveu mudar um pouco o tratamento dela, incluindo, né, os exercícios energéticos, incluindo busca de conhecimento em várias áreas e foi muito interessante a jornada dela. Bom, agora, essa pessoa tirou a foto num dia, foi revelada nessa foto, dois dias depois, com o resultado, ela foi orientada a tomar um banho de sal grosso, aquele famoso banho de sal grosso do pescoço pra baixo e ela tirou outra foto. Veja, olha que interessante, a água com sal grosso, ela dá uma limpada no nosso campo, uma estabilizada no campo. Veja que começou a fechar aqui, né? E nós descobrimos em Dakila que o exercício dos caldapés com sal na água é o suficiente pra fazer esse resultado aqui. Outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês, inclusive, é sugerir que você utilize isso pra se automotivar na sua jornada. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui também tá falando que essa pessoa tem características especiais que a maioria de nós tem. Habilidades de captar o campo do outro, habilidades de mediunidade, né? Que tem aqui também. Ou seja, por trás de uma vida estagnada, por trás da nossa dificuldade de lidar com as coisas, com as pessoas, com os problemas, pode estar escondidas, habilidades incríveis que nós temos. E pra gente conhecê-las e equilibrá-las e desenvolvê-las, a gente vai precisar passar por essa turbulência da grande mudança, viu? Não acha que essas pessoas que você tem como referência pra você tiveram uma vida assim fácil, não. Todas elas tiveram desafios grandes, né? E elas passaram por eles, conseguiram se estabilizar e adquirir um grande aprendizado. E a partir daí foram desenvolvendo as habilidades e outras que foram surgindo. Bom, outro exercício que eu quero te sugerir é o banho alquímico. Nós fazemos esse banho em Dakila pesquisas há anos. Eu mesma faço hoje em dia, né? Constantemente, todo banho praticamente. E durante anos eu fiz dois por dia, três por dia, tá? É o seguinte, ele é muito simples. Aqui tem um perfume e você pode pegar qualquer perfume seu, qualquer perfume que você goste, desde que ele tenha um pouquinho de óleo, tá? É importante isso. O que você vai fazer? Eu já deixo o meu no box do banheiro. Pega uma gotinha ou uma borrifada na palma da mão e frega. Passa uma vez a mão no umbigo, aqui no pescoço e na testa. Só isso. Espera 30 segundos, entra debaixo do chuveiro, toma seu banho normal. Ao sair do banho, você pode, você tem que usar de novo. Você pode fazer isso antes de se enxugar ou logo depois de se enxugar, tá? De novo. umbigo, pescoço, testa. Aguarda 30 segundos, enxugue ou então enxuga, passa e está pronto o banho alquímico. O que que esse exercício vai fazer? Ele vai ajudar a potencializar esse campo biomagnético nosso. Esse campo nosso, em outros vídeos, a gente pode falar mais dele, mas ele tem a ver com a nossa forma de se comunicar energeticamente com o universo, com as pessoas. A gente passa informações nele e veja que ele precisa estar mais estabilizado para que a gente não receba muito, não capte muitas influências negativas, de preferência, influência negativa nenhuma do ambiente, de pessoas, ok? Se você tropeçar, se você cometer um deslize, não adianta começar de novo. A nossa jornada, uma vez iniciada, ela não volta atrás. Não faça isso. Não tem jeito, na verdade. A gente vai para frente, ok? Lembre-se disso e valorize cada passo que você der. Eu vou ficando por aqui, desejando a você uma excelente, produtiva jornada, que você consiga a grande transformação que você quer. Busque conhecimento sempre. Vamos em frente e até a próxima. Com vocês, Dr. Carlos Magno Ramos, médico alopata, clínico geral, especialista em pediatria, palestrante em temas científico-filosóficos. Hoje, Dr. Carlos Magno irá falar o tema Utilizando a energia sexual para se transformar. Se você tiver qualquer dúvida sobre esta palestra ou outras, escreva pelo chat e nossa equipe irá responder prontamente. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não mantém os olhos abertos ao misterioso passará pela vida sem nada a ver. Albert Einstein Nós temos tantas opções no mundo de hoje, com tantas facilidades, através da internet, podemos estudar praticamente de tudo. Podemos ter conhecimento, entendimento, coisas que, de alguma forma, façam com que possamos ampliar os horizontes de nossa mente. No entanto, de uma forma geral, estamos ainda apregoados situados àquelas situações que nos foram sendo ensinadas desde pequeno. E aí entram todos os dogmas, entram todos aqueles preceitos, todas aquelas situações que nos deixam pragmáticos com relação a algo novo, algo diferente, algo que se distancie daquilo que nós passamos a vida inteira acreditando ser o adequado, o correto, o certo. eu vou contar uma historinha para vocês. Há mais ou menos 30 anos, eu fiquei sabendo de um físico no Rio Grande do Sul que estava desenvolvendo uma máquina, que na verdade era uma cópia de uma máquina russa que fotografava o campo bioeletromagnético. Eu corri atrás disso e descobri, fiquei na verdade muito fascinado pela vontade desse físico professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul além da sua prática normal como físico de passar o seu conhecimento da área, ele queria mais, ele buscava algo porque acreditava como se houvesse algo subentendido por trás das coisas, já que como físico ele entendia a vida, a matéria, a nossa dimensão como energia. e energia nós pegamos o átomo e vamos encontrar ali o núcleo e os elétrons em sua volta, sendo que o núcleo é como se ele dissesse o que é aquela coisa e os elétrons que estão circulando em volta nos dissessem para que serve aquela coisa. Então, todos os átomos têm a necessidade de ter o número correto de elétrons circulando e nas suas órbitas adequadas na velocidade que pode variar para mais ou para menos de acordo com a intensidade da frequência, de acordo com a amplitude dessas frequências. energias. Então, se nós observarmos que todas as vezes que de alguma forma nós nos alteramos emocionalmente, todas as vezes que nós saímos do eixo, quando começamos a julgar demais mentalmente alguém ou uma determinada situação, nós estamos promovendo um desequilíbrio no átomo. Nós fazemos um salto quântico e o último elétron da órbita ele sai. O que acontece com isso é que nós vamos oxidar o átomo. O átomo vai como que enferrujar. E uma vez que ele faz isso, o átomo vizinho não consegue também se manter equilibrado e ele então solta outro elétron e assim vai em cadeia. de maneira tal que a molécula se desequilibra com isso nós desequilibramos a célula, desequilibramos o tecido, o órgão, o nosso sistema, por exemplo, o sistema cardiovascular e desequilibramos o nosso corpo físico como um todo. Com essas pequenas situações que parece ser totalmente difícil a gente manter-se equilibrado o tempo todo, nós vamos fazendo com que o nosso tempo de vida aqui no planeta vá se estreitando. Cada vez nós estamos mais próximos da perda do corpo físico, da para-passagem de uma nova dimensão, mas perdermos a oportunidade de continuar crescendo, aprendendo de nos burilando internamente porque mental, emocionalmente, as palavras também têm a sua frequência, a atitude, a forma como nós ouvimos, como nós interpretamos aquilo que vem de fora. Tudo isso vai dizer que se nós vamos viver mais ou viver menos. Pois bem, esse físico do lá que eu conheci há muitos anos atrás, ele fez muitas experiências e dentro de uma das experiências que mais me chamou atenção foi que ele contratou casais de programa para fazerem experiências e enquanto eles entravam em orgasmo ele começou a fotografar o campo bioeletromagnético e percebeu que quando um chegava ao orgasmo primeiro do que o outro o resultado era um pouco diferente. Quando chegavam juntos a manifestação que se via energética retratada no filme era algo extraordinário pois que as pesquisas dele já estavam bastante ablangentes e ele havia fotografado alguns paranormais da época e ele via que esses paranormais eles conseguiam manter luz como se fosse um verdadeiro sol dentro da matéria física e de repente pessoas comuns pessoas em situações comuns que levam a uma vida normal de repente quando em orgasmo eles conseguem gerar uma energia tão grande tão estupenda tão fantástica quanto os paranormais então por alguns instantes por alguns segundos do orgasmo você gera uma capacidade energética que faz com que quase todo o seu corpo físico seja irradiado por uma energia fantástica fantasticamente capaz de tudo transformar reformular podendo com isso inclusive desoxidar os seus átomos podendo inclusive com isso fazer com que todos os seus órgãos sistemas o seu corpo físico se reequilibre novamente dando-nos a possibilidade de não apenas retardar o nosso envelhecimento mas também de promover o rejuvenescimento bom vou contar uma outra historinha agora mais pra frente acontecida aí há uns 18 anos mais ou menos um casal que com muita afinidade que com muita sintonia e que foi encontrado foi praticamente colocado junto por seres muito especiais do Dakila pesquisas e esse casal por alguns momentos a medida que eles foram se conhecendo e foram se afinizando eles encontraram uma interação energética tão significativa tão grande que de repente eles começaram a viver algo diferente é mais ou menos assim durante o ato sexual que não era simplesmente um ato sexual porque todos os dois estavam completamente colocados no processo de de se doar de fazer o melhor de si para que o outro tivesse prazer estivesse bem estivesse harmonizado estivesse equilibrado sentisse paz harmonia alegria felicidade então cada um em si fazendo o máximo pelo outro e ali a partir desde o primeiro toque começaram a perceber que o ambiente estava mudando o ambiente começou a ficar meio que com partículas de energia douradas e que foi cada vez aumentando mais e inundando o local onde eles se encontravam até que de repente um deles começou a dizer que ele estava vendo uma bola de luz uma bola de luz também dourada e essa bola de luz ela começou a rodar em volta deles até que de repente ela desapareceu por trás e eles continuaram no processo de doação de fazer o máximo de si pelo outro quando de repente a impressão que eles tiveram foi que essa bola entrou na base da coluna e por ali ela subiu saindo pelo frontal só que era uma bola dourada e saiu pelo frontal uma coisa branca é como se fosse um canudo branco que foi lá na frente e eles até acharam um cômico divertido aquela situação porque os dois viam inclusive um vendo do outro e aquilo se expandiu de tal maneira que tudo parecia ser um prazer enorme uma coisa tão fantástica que imediatamente depois os dois conversaram sobre isso que naquele momento todos os dois queriam que o planeta inteiro pudesse vivenciar esse tipo de experiência porque não era só êxtase era algo maior parecia que cada um passou a se expandir a se agigantar como se um fosse o outro e de repente não fosse só apenas mais isso de repente tudo o ambiente e dali eles foram crescendo e foram se tornando maiores e foram se tornando todas as coisas não dá aquela pesquisa usa-se muito falar do estado de graça vamos dizer que esse foi um pequeno estado de graça nessa primeira experiência que eles tiveram mas essas experiências elas continuaram a acontecer de uma forma muito significativa e ampla e enquanto acontecia parecia que todos os seres do planeta eram partes deles então a necessidade de ajudar de falar de expressar de comunicar com todo mundo era muito grande e contar a verdade para que todo mundo pudesse despertar para tanta coisa linda que existe além daquilo que os nossos olhos podem ver daquilo que as nossas mãos podem tocar tudo aquilo que está além dos nossos cinco sentidos só que nós temos pessoas aqui no planeta que são muito similares conosco em determinados pontos de nossas vidas às vezes um anda mais rápido do que o outro se esclarece abre mais a sua mente do que o outro e aí se distanciam mas sempre há alguém que está com um padrão vibratório muito similar ao seu que pode te auxiliar a chegar nesse determinado patamar que seria então a subida da Kundalini e quando a mesma acontece você amplia como se você bombardeasse todos os átomos do seu corpo toda sua mente atingisse tanto o hemisfério esquerdo como o direito do cérebro e o racional intuitivo as percepções tudo aquilo que na verdade o grande paranormal consegue se ampliar se fosse uma grande chance de você poder ter tudo isso nas suas mãos com um treinamento que você mesmo pode se dar aí nós pensamos mas eu não tenho eu não conheço ninguém assim amplia a sua sensibilidade e começa a perceber o coração das pessoas comece a perceber como que as pessoas sentem como que elas interpretam como que elas vivem de uma forma geral se a vida comum normal do dia a dia é suficiente ou se elas estão querendo mais elas estão indo em busca do misterioso como nos explica Albert Einstein elas querem abrir os olhos então normalmente o que que nós fazemos nós buscamos o momento do sexo nós chegamos ao orgasmo e jogamos toda aquela energia fora ela simplesmente se esvai como se porque nós não estamos direcionando então o importante que a gente pense que a gente faça com que todo esse estupendo manancial imagine como se fosse uma bomba atômica que está estivesse sendo explodida no seu interior naquele momento e que você vai fazer o que você quiser com essa energia mandar para o seu parceiro veicular a saúde harmonia alegria a satisfação prazer ao rejuvenescimento do mesmo emanar para outras pessoas que estão adormecidas catalépticas zumbis aí pelo planeta poder auxiliar ajudar fazer com que todos aqueles que naquele instante que você acredita todo mundo fazer parte de você porque na verdade assim o é pudessem encontrar também a saúde a harmonia pudessem encontrar o um meio a facilidade para que as informações pudessem chegar a ter as mesmas então aquele que está sozinho aquela que está sozinha aquele que já estava com mais idade e não consegue mais encontrar um parceiro e chegar ao ato sexual nem mesmo usando determinados medicamentos que estão aí pela medicina alopática a pessoa sozinha quando ela também imagina ou uma outra situação a pessoa ou quando ela está mantendo o ato sexual como uma pessoa que não tem sintonia com a mesma que não está na mesma vertente na mesma direção que a mesma você pode usar a sua imaginação você pode mentalizar você pode direcionar essa energia que éclode que emana que explode dentro de você na direção que você quer para o seu sucesso para o sucesso de todas as pessoas para o acordar daquela pessoa que está contigo e assim fazer como que pequenos deuses auxiliando beneficiando curando ajudando a todo o planeta como um todo levando paz harmonia tranquilidade serenidade quebrando fragmentando de vez o estresse o medo do porvir o medo da morte o medo de acontecer algo no futuro e que nós não tenhamos o equilíbrio nós não tenhamos o controle necessário então aqui eu acredito que já falei demais é tanta coisa que existe sobre isso mas a maior parte delas todos vocês tem acesso eu achei importante falar sobre isso porque é algo que a gente tem que correr atrás e é algo que nós temos que fazer não é algo que vai ser secretamente ensinado para você lembre-se que você é um pedacinho do Cristo por isso ele dizia eu e o pai somos um só e nos chamava de irmãos somos irmãos deles e somos um só como criador e portanto podemos criar o nosso destino podemos criar aquilo que virá pela frente podemos criar o nosso corpo mais saudável podemos criar o nosso corpo mais jovem mais harmônico mais equilibrado podemos fazer as escolhas mais acertadas podemos julgar menos podemos interpretar de uma forma mais adequada valorizando aquilo que vem dos outros entendendo e tendo a paciência necessária para com aqueles que não estão no nível de entendimento que você se encontra falar elogiar buscar as palavras mais doces harmônicas que estimulam que façam com que as pessoas possam crescer ao invés de se queixar ao invés de estar sempre se reclamando de que as coisas não melhoram para você palavra é vida pensar é vida sentir é vida tomar algum tipo de atitude é vida e a forma como você ouve também é vida é a vida para a esquerda ou para a direita escolha esse caminho do meio com serenidade com equilíbrio que eu tenho certeza absoluta que aquele que foi originário o único originário direto da fonte primordial da vida da grande sementeira da vida o Cristo ele vive dentro de você e que o Cristo essa esse amor incomensurável ele pode se estender através de você nesse momento no momento em que você busca o ato sexual não busque apenas se satisfazer busque fazer amor lembre-se que se você escolhe viver apenas o momento sem doar sem participar da sua energia para todos aqueles que estão à sua volta você distancia-se de tudo aquilo que na verdade é vibração amorosa mas se você nesse instante se você começa a se programar se você puder conversar com seu parceiro sua parceira sobre isso sobre se doar e doar e expandir essa doação para mais certamente você um dia mais cedo ou mais tarde estará caminhando para a expansão completa de sua consciência para a transmutação e digo mais para estar voltando diretamente para a fonte para o nosso mestre Jesus um grande abraço para todos vocês agora a participação do pesquisador Teodoro Ramos ele é um convidado especial e hoje ele que é engenheiro na parte de física da biofísica e da física quântica irá apresentar para nós um pouco sobre a ciência lilarial e como é essa ciência a partir da ciência tradicional que é o que hoje está nos livros e na internet então para debater esse assunto sobre a ciência lilarial nós vamos convidar agora Teodoro Gimenez eu vou colocá-lo aqui na tela conosco Teodoro seja muito bem-vindo Olá a todos que bom que você está conosco bom Teodoro então hoje nós vamos conversar sobre a ciência lilarial e a diferença que ela tem ou o caminho que a ciência tradicional aquela que hoje nós estudamos nos livros na faculdade e muita dessas informações que estão disponíveis na internet como essa ciência tradicional lhe levou a conhecer a pesquisar a ciência lilarial o que é chamada a ciência do futuro Sim alguns anos atrás uns seis anos pelas minhas pesquisas nessa área de física quântica utilização de aparelhos quânticos utilizei e verifiquei algumas coisas como por exemplo na argila que naquela época ainda não sabia que tinha muito a ver com a ciência lilarial mas o que a ciência lilarial nos fala inicialmente do ponto de vista eu imagino que o nosso referencial é o sistema terra e a ciência lilarial nos diz que existem pilares da natureza e esses pilares são o magnetismo a densidade a pressão a luz a onda moduladora positiva neutra e negativa vejam que desses sete pilares cinco fazem uma referência explícita a ondas vamos ver o que é uma onda né então explica para nós a base o fundamento do que é uma onda isso então nós temos aqui uma onda espero que vocês estejam vendo o meu cursor essa onda tem os chamados picos os chamados vales e os chamados nós uma onda tem três atributos básicos e fora outros que a gente vai ver a primeira coisa é a longitude de onda essa longitude de onda é de pico a pico pode ser de vale a vale o componente é a amplitude da onda que é dessa linha de equilíbrio da onda até o pico ou até o vale essa amplitude é muito importante porque ela nos diz exatamente a potência da onda então nós vimos agora a longitude de onda e vimos a amplitude da onda e a frequência muito bem a frequência é simplesmente o número de oscilações completas essa aqui é uma oscilação sobe desce até o vale e vem de novo até a linha de equilíbrio completando a onda essa oscilação o número delas por tempo é o que nós chamamos de frequência então nós temos longitude de onda amplitude e frequência que são as oscilações dessas três primeiras e temos uma outra que é o período o período é exatamente uma onda completa no tempo ou seja uma oscilação completa no tempo é muito interessante verificar algumas questões bastante simples se eu verificar quantas oscilações tem nesse exemplo nós vamos verificar que tem sete oscilações isso aqui é chamado também um trem de ondas ou seja temos oscilações completas umas atrás das outras e chamamos um trem de onda se nós tivemos aqui sete oscilações e se o trem de onda demora 14 segundos em passar então qual seria esse período esse período então seria a divisão do que nós chamamos as oscilações pelo tempo nós teríamos então quanto nós temos aí uma relação de 7 e 14 nós teríamos então um período de 2 muito bem agora a frequência eu já tinha me referido é o número de ondas em relação ao tempo ou posso dizer o número de oscilações por segundo que também é uma característica da frequência e do período ambas são inversamente o som inverso a frequência é 1 sobre o período e o período é 1 sobre a frequência nós utilizamos isto simplesmente nas equações simples onde nós verificamos o comportamento da onda agora vamos ver algumas características das ondas o número de frequências eu já falei por exemplo que a frequência é uma oscilação sobe desce e completa até a linha de equilíbrio esta é uma oscilação é uma frequência então eu tenho aqui uma duas frequências já no exemplo de cima nós temos várias frequências para esse mesmo tempo eu tenho aqui seis frequências e aqui eu tenho duas ou seja tenho duas oscilações e aqui tenho seis oscilações então essa frequência é mais alta o que é interessante observar é que quanto maior a frequência quanto maior a frequência é menor a longitude de onda o que que é essa longitude de onda lembram dela é desse pico a esse pico se eu aumentar essa frequência como aqui então nesse mesmo período eu tenho mais frequências e essa longitude de onda de pico a pico é menor então é isso uma frequência é o inverso da longitude de onda e também vice-versa muito bem vamos continuar um pouquinho em relação a distância que uma onda percorre seria a velocidade seria uma relação entre a distância percorrida e o tempo em que percorreu essa distância então a velocidade eu posso colocar como a longitude de onda certo lembra de pico a pico seria a distância percorrida sobre um tempo eu posso colocar aqui sobre o período ora como eu sei que o período é o inverso da frequência eu posso simplesmente numa equação muito simples dizer que a velocidade é a longitude de onda multiplicada pela frequência muito bem são relações simples agora o que é importante é que a rapidez de propagação ou seja a velocidade de uma onda é constante enquanto viaja pelo mesmo meio ou seja é constante por exemplo no vácuo ou é constante em outro tipo de meio como se fosse a atmosfera mas aqui há dois componentes muito importantes que a velocidade depende do tipo de onda que nós vamos ver quais são e da característica do meio e nessa característica do meio nós podemos ver questões tais como a densidade e a pressão lembram do início densidade e pressão que são características dos pilares da natureza então a velocidade da onda depende dessa densidade e dessa pressão no meio que rodeia vamos dizer o sistema terra por isso eu falei entendemos os pilares da natureza desde o ponto de vista do sistema terra muito bem vamos ver agora os tipos de onda segundo a sua natureza as ondas ou são mecânicas precisam de um meio físico para se transmitir como no caso das ondas sonoras nós precisamos da atmosfera para que as ondas sonoras possam ser transmitidos e as eletromagnéticas que independem do meio ela pode se propagar tanto em meios materiais ou no vácuo quanto aos tipos de onda nós temos dois tipos ondas transversais em que as partículas oscilam perpendicularmente à direção da onda a direção de propagação no caso por exemplo quando temos uma gota d'água quando ela exatamente pinga aqui nesse ponto nós temos essas propagações chamadas transversais embora ela siga uma linha de propagação ela oscila perpendicularmente como aqui então é uma onda transversal nesse ponto é importante dizer que a onda eletromagnética é uma onda transversal e a onda sonora a onda sonora é uma onda longitudinal porque as partículas do meio oscilam na direção de propagação da onda agora pode oscilar para um lado ou para o outro por convenção nós podemos dizer que para a direita é positivo para a esquerda é negativo mas é convenção o que importa é que podem vibrar longitudinalmente para um lado ou para o outro em relação aos tipos de onda também segundo o sentido de propagação nós temos as ondas que viajam ou seja elas se propagam no único sentido então por exemplo o terremoto essas ondas vão se propagando sempre de dentro para fora um único sentido e no caso das ondas do mar também se propagam num único sentido e são chamadas ondas que viajam temos agora uma coisa importante que é a onda estacionária a onda estacionária é formada por duas ondas uma que viaja digamos para a direita e a outra para a esquerda ou seja sentidos contrários nós vamos explicar porque que esse tipo de onda também é importante muito bem em relação ao tipo de onda temos mais um tipo que seriam ondas harmônicas ou seja os pulsos produzidos se sucedem ou acontecem com um período fixo ou num tempo fixo isso é uma onda harmônica tem intervalos de tempo iguais em relação às ondas que chegam até a gente nós poderíamos dizer que são tanto harmônicas como ondas de pulso vamos entrar um pouco nas propriedades ondulatórias é interessante observar que a interferência é um efeito que produzem duas ou mais ondas que se superpõem quando viajam por um mesmo meio ou seja pode ser no vácuo pode ser na atmosfera se elas forem emitidas quase que ao mesmo tempo ou em tempos diferentes mas elas vão encavalar vão subir vão se superpor a outra onda emitida então se elas saírem em fase ou ao mesmo tempo ela é uma onda construtiva e a amplitude ou a potência é somada se ela está em desfase ou seja 180 graus então ela é destrutiva ou a amplitude se resta e a amplitude chega a zero muito bem agora em relação às propriedades ondulatórias que importam muitíssimo para a gente porque se as ondas vêm do espaço vêm do ácuo elas em algum momento pelo que a gente sabe do sistema terra tem que passar por uma membrana e depois da membrana nós vamos ter o que? vamos ter atmosfera então a transmissão da onda é a propriedade de viajar por distintos meios eu falei vácuo membrana atmosfera uma coisa importante observar que quando se troca quando se muda o meio de propagação a onda vai modificar sua velocidade e a sua longitude de onda ou seja velocidade no tempo e o espaço percorrido mas uma coisa muito interessante a frequência da onda vai permanecer constante neste caso eu tenho uma onda que está num tipo de meio e passa para um outro meio essa transmissão vai se dar modificando a velocidade dessa onda e a longitude da onda muito bem temos vários várias formulações matemáticas simples mas não a característica da amplitude ela não muda a frequência portanto pode ser que não mude também a amplitude é muito interessante saber isso porque significa a potência da onda agora em relação às relações matemáticas das ondas embora sejam simples se a gente combinar elas podem chegar a ser muito complexas lembra que eu falei a velocidade pode ser a longitude de onda multiplicada pela frequência como a frequência é o inverso do período podemos ter que é a longitude dividido pelo período porque a frequência é o inverso do período essas relações sempre se mantêm muito bem então uma coisa interessante é verificar a unidade de cada um desses componentes das equações aqui vamos chegar a coisas muito interessantes a velocidade então eu posso dar ou sempre se dá em metros por segundo poderia ser quilômetros por segundo ela é conforme lembramos longitude de onda multiplicada pela frequência a longitude de onda vamos ter sempre em metros pode ser também em quilômetros e o período é sempre em segundos significa o inverso do período que seria a oscilações por segundo ora se eu tenho aqui uma onda eletromagnética que sabemos viaja no vácuo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo e eu tenho por exemplo a frequência que nós sabemos pela ciência lilarial que uma onda tem 0.3 hertz se eu dividir então a velocidade pela frequência eu vou ter o que? eu vou ter 300 mil quilômetros por segundo divididos em 0.3 o que me dá isso? me dá uma longitude de onda incrível são milhares de quilômetros então uma onda conforme a explicação lilarial pode ter como a distância de pico a pico como a distância de longitude de onda uma distância incrível e estou falando em milhares de quilômetros pode ser até milhões agora em relação ao tipo de onda pode ser linear circular ou elíptica por que isso é importante? porque nas ondas que nós recebemos ou experimentamos no sistema Terra a polaridade dessas ondas depende dessa polaridade linear circular ou elíptica agora como é que nós temos essas ondas? elas dependem principalmente do componente elétrico porque uma onda essa onda que está nessa direção tem dois componentes sempre tem um componente de um campo elétrico e tem um componente de um campo eletromagnético agora em relação a polaridade nós podemos dizer que esses dois campos tem componentes elétricos de vetores elétricos ou seja simplesmente o campo elétrico é um vetor para um lado e um vetor para outro dependendo de como a amplitude desses vetores e o ângulo entre esses componentes nós podemos ter uma polaridade lineal circular ou elíptica o que importa para a gente devido a que não existe dispersão entrando na nossa atmosfera e principalmente numa coisa que vamos explicar muito bem que é a ressonância de Schumann para que não exista essa dispersão nós teríamos que ter uma polaridade circular então nós inferimos que eventualmente uma onda moduladora chega para a gente com uma polaridade circular e essa polaridade pode ser positiva negativa ou neutra e isto depende se esses componentes do campo elétrico e do campo eletromagnético estão em fase saem ao mesmo tempo ou as amplitudes são diferentes cada uma dessa aqui é a foto de uma onda moduladora no nosso espaço na nossa atmosfera deixa eu ver se entendi então pelo conhecimento da ciência larial a onda está vagando por milhões de quilômetros está vagando aí pelo espaço por ter para chegar na terra para a gente e através dessa foto eu sei que chegou na terra porque a gente fotografou então ela chegou na terra então como ela passou pela membrana passou pela atmosfera ela passou por um meio e isso fez com que ela se tornasse sendo circular e dentro do circular ela pode ter uma polaridade positiva negativa ou neutra dependendo se ela entra em fase ou sai se ela sai ao mesmo tempo se ela tem a amplitude é isso? isso é uma das possibilidades mas pode ser que a onda já chegue a uma polaridade circular nós vamos ver como isso pode acontecer então essa onda chega para nós para o sistema terra isto é o que nos diz a ciência da terceira dimensão que esta é a nossa galáxia a nossa galáxia tem vários braços e nós estamos no meio desses braços da galáxia segundo nós dizemos estamos a 25 mil anos-luz já que esse raio teria 50 mil anos-luz nesse ponto onde nós estamos nós experimentaríamos a chegada da onda moduladora mas já ouvimos também que essa onda moduladora pode ter origem para nosso entendimento no centro da galáxia agora se é no centro da galáxia e se a onda moduladora vem de algum outro ponto de alguma fonte primordial pode ser que então essa onda chegue inclinada no centro da galáxia e saia no mesmo ângulo de inclinação ou seja é refletida essa reflexão pode nos atingir eventualmente agora se ela veio de uma fonte primordial e bateu no espelho eletromagnético formado pelo centro da galáxia que sabemos tem dois pulsares que poderiam formar dois tipos de reflexão essas ondas então refletidas chegam até a gente mas na própria reflexão essas ondas poderão se transformar ou ser ondas de polaridade circular e dessa forma quando chega para nós já no sistema terra ela já chega com uma polaridade circular por que estou mencionando isso? porque é muito importante que a nossa ressonância Schumann não disperse essas ondas que chegam para a gente e eu vou falar com mais calma na próxima palestra sobre a ressonância Schumann eu queria só fazer uma pergunta eu queria só fazer uma pergunta porque até onde eu estudei na ciência eletorial essa essa onda ela ela foi refletida através de Alcione então Alcione que fez essa reflexão e que por isso que existem aqui documentos que falam do sol central de Alcione não porque é o centro da galáxia mas porque reflete esse pulsar que vem de uma energia de algo que está varrendo todo o espaço é isso? É como eu falei já também ouvimos falar do centro da galáxia agora repara o centro da galáxia de acordo com o ângulo que vem a onda moduladora pode refletir em Alcione e de Alcione para nós então isso pode acontecer tranquilamente aí seria uma dupla reflexão que influenciaria o tipo de onda circular de polaridade circular que chega para a gente então o que você falou e se a gente também considerar que pode ter refletido no centro da galáxia ambas coisas estão corretas agora nós tentamos assimilar uma onda moduladora porque ouvimos a respeito a uma onda gravitacional e também já ouvimos falar que a onda moduladora também se manifestaria na radiação de fundo a radiação de fundo nos permite verificar que em todo o universo nós temos não seria muito fácil entender já que o universo estaria em constante modificação tanto do ponto de vista de matéria quanto do ponto de vista de energia mas em relação às ondas gravitacionais uma coisa muito interessante é que essa onda gravitacional não se comporta simplesmente como uma frequência com uma longitude de onda um período em relação ao tempo de forma simples ou seja simplesmente seria uma onda viajera transversal que chegaria num anteparo e nesse anteparo que seria o próprio sistema Terra ela se manifestaria o que estou falando e é muito importante compreender nesse momento é que uma onda gravitacional tem todas essas características mas ela atua no espaço tempo não somente no tempo se atua no espaço tempo então ela teria a propriedade de comprimir e distender o espaço tempo ou seja teria a propriedade de comprimir e distender o próprio sistema Terra e onde estaria o efeito Doppler o efeito Doppler pode se aplicar tanto as ondas magnéticas quanto as ondas moduladoras perdão quanto as ondas sonoras quanto as ondas sonoras sim exatamente então o efeito Doppler é uma onda que vem se aproximando de um anteparo que estaria aqui e à medida que se aproxima ela vai aumentando a sua frequência como aumenta a sua frequência o tom o som que a gente ouve é mais alto é o caso típico da ambulância a gente ouve de longe quando está se aproximando a gente ouve o tom da ambulância muito mais alto mas uma vez que ela passa essas ondas comprimidas vão se descomprimindo e desaparecendo no tempo então o efeito Doppler é simplesmente isso é a compressão da onda em relação ao anteparo o que eu vou mencionar aqui não é para confundir mas esse anteparo pode estar parado e é o caso do nosso sistema Terra segundo a nossa ciência lilarial nosso sistema Terra está parado por que isso? porque tanto o anteparo quanto a fonte da onda podem não estar paradas isso do ponto de vista do Doppler e cada uma dessas situações tem um efeito Doppler diferente agora voltando o sistema Terra o sistema Terra está parado e ele vai recebendo as ondas muito interessante aqui vai recebendo as ondas eletromagnéticas que quando passam pela membrana e dentro da nossa atmosfera pode ter um componente sonoro mas para uma e outra onda nós temos sempre o efeito Doppler e o efeito Doppler é muito importante porque cria uma pressão quando ela vai se aproximando eu queria lhe perguntar então só um instante porque a polaridade positiva negativa e neutra da onda moduladora ou seja esse pulso que veio vagando pelo espaço ele refletiu no chamado sol central de Alci que poderia ser Alcione como um espelho refletiu ganhou essa polaridade circular e ao se aproximar do sistema Terra que é um anteparo fixo ele criou essa pressão essa compressão do espaço tempo e essa compressão conforme o que tem essa compressão a ver com a polaridade positiva negativa e neutra e quais são os efeitos na Terra e no ser humano são duas coisas diferentes veja bem o tipo de onda pode ser linear pode ser a polaridade pode ser linear pode ser circular pode ser elíptica esse é o tipo de onda que chega até a gente mas uma vez que chega no referencial o sistema Terra que está parado ele então vai funcionar como um anteparo para qualquer tipo de onda e neste caso se a polaridade for circular teria um tipo de onda que mantivesse todas as suas características sem dispersão então por isso que é interessante a polaridade circular ora o efeito Doppler vai fazer com que exista uma pressão já que o sistema Terra está parado essa pressão pode ser dada tanto pela onda eletromagnética que vem do espaço de algum lugar no cosmos ou a onda o componente sonoro que vai começar a se manifestar porque tem um meio mecânico a partir do momento em que passa a nossa atmosfera ora essa compressão podemos dizer que é uma onda positiva quando não existir essa compressão ou seja quando é efeito Doppler foi se distanciando essa onda então vai produzir um efeito que podemos considerar negativo que é uma distensão então nesse momento o que nós estamos passando são ondas que estão comprimindo o sistema Terra fazendo com que essa compressão que nós podemos dizer que é positiva já crie um efeito dentro dentro de todo ser vivo e não vivo no sentido de que tem maior capacidade de resistência e eu costumo falar resistência dos materiais o concreto por exemplo é muito mais resistente na compressão podemos empilhar coisas de concreto que vai haver uma resistência se eu puxar esse concreto se eu distender ele a resistência será menor pode até se dissolver se quebrar então nesse momento nós estamos sim recebendo uma pressão positiva a qual estamos reagindo mas ela de qualquer forma cria um certo desequilíbrio já que não existia isso antes e esse desequilíbrio se manifesta no comportamento das pessoas então na hora em que eu entendi que se manifesta eu estou pensando aqui no que a gente vem passando que a gente se sente mesmo nessa compressão mas vamos dizer que deve ter um momento em que é neutro em que a gente entra em fase e aí quando começar a distender então aí a possibilidade da gente fisicamente ter AVC ter problemas cardíacos e a própria terra sofrer com isso é grande porque já por exemplo se o concreto ele não consegue resistir a distensão eu vou poder por ondas que vem do espaço ter maior propensão a ter terremotos em toda a terra sim é isso aí nós todo o sistema terra tudo que a gente conhece como matéria tem menor resistência à distensão e nós como seres humanos também é por isso que como você falou o desequilíbrio no momento de distensão criada por uma onda negativa será maior ou seja no momento embora estejamos desequilibrados nós estamos caminhando ainda para um maior desequilíbrio muito bem eu falei muito bem vamos lá que eu estou começando a entender as ondas moduladoras agora vamos lá pois é pois é para terminar já daqui a pouco eu falei da onda estacionária a onda estacionária é uma onda produzida por um monumento incrível que é a pirâmide de Saqqara que nós sabemos tem milhares de anos e essa pirâmide de Saqqara emite uma onda em 0.3 hertz mas na realidade ela não emite ela reflete ou melhor ela responde a uma onda que chega a 0.3 hertz ela reemite na mesma frequência mas ao reemitir pela característica da pirâmide que depende de duas coisas para ver se a gente entende depende das paredes da pirâmide a estrutura cristalina das paredes fazem com que uma onda gire destrógera ou seja para a direita e a outra onda produzida gire levogera ou seja para a esquerda estamos falando lembram da onda estacionária pois é são ondas em sentidos contrários são ondas estacionárias e essas ondas estacionárias dependem também de que dependem de uma potência de uma diferença de potencial dependem da tensão que existe naquele momento e a forma que os sacerdotes tinham de modificar essa tensão no lugar físico geográfico da pirâmide era colocar o que eu chamo uma alma de madeira uma tora de madeira num poço da mesma altura que a própria pirâmide em torno de 6 a 3 metros descendo a tora ou subindo a tora alteravam a voltagem alteravam a tensão e dessa forma eles produziam as ondas com uma tensão diferente mas mantendo a frequência essa pirâmide então como eu falei emite uma onda tipo toroidal ou seja em volta da pirâmide em volta da circunferência em volta dos limites dela como um todo é uma onda estacionária que depende da tensão produzida dentro dela e também tem essa onda pode emitir ou ter uma componente na vertical para a ionosfera essa componente atuando na ionosfera pode ser transportada para outros pontos do sistema terra como outras pirâmides ou eventualmente obeliscos esses obeliscos criados pelo homem e aqui estou dizendo que eventualmente a pirâmide poderia não ter sido criada pelo homem mas obeliscos sim e os obeliscos quando recebem esse tipo de onda de frequência podem ser manipulados para atuar negativa ou positivamente no ser humano sim aí eu queria fazer duas perguntas em relação ao obelisco conforme a altura ele pode propagar um tipo de onda benéfica ou nefasta para a mente humana agora a outra pergunta é essa emissão dessa onda estacionária ela pode se propagar por um meio que seja ouro ou que seja a própria terra e aí se vamos pensar na areia e aí ela pela terra poderia alcançar toda tudo que está no sistema terra porque debaixo do fundo do mar é areia e aí ela pode também se propagar por um meio veja bem você está falando de uma coisa muito interessante porque até o fundo do mar tem o que tem cristais então essa onda pode ser realimentada de cristal a cristal isto seria uma forma isso aqui a gente pode supor disso então um pequenino cristal componente da areia vai realimentando essa onda até onde existem cristais no sistema terra ok uma coisa uma coisa interessante que você mencionou e que eu já vou terminar esta apresentação é que a altura do obelisco incide na forma ou melhor no alcance em que ele pode ter para emitir esse tipo de onda da mesma forma hoje em dia nós temos as torres de celulares dependendo da altura da torre nós aqui na terceira dimensão nós dizemos que deveríamos ficar no mínimo a quatro vezes a distância da torre para que ela não nos atinja então se tiver 25 metros nós deveríamos estar no mínimo a 100 metros que seria o alcance então depende da altura ok muito bem nós falamos de ondas nós falamos das ondas eletromagnéticas falamos das ondas sonoras já agora nesse momento na próxima palestra vou falar do DNA e como as ondas eletromagnéticas e as ondas sonoras podem interferir no DNA fazendo com que ele possa ser alterado de uma forma a utilizar o efeito da engenharia genética e a outra coisa é como é que a ressonância Schumann pode atuar no ser humano através de alguma coisa que nós sabemos que é da pineal então essa ressonância Schumann pode chegar para a pineal e ter um efeito no ser humano pelo tipo de frequência que ele é ou seja uma frequência muito baixa muito obrigado até a próxima muito obrigada Teodoro pelas suas explicações então a gente partiu dos pilares fundamentais da natureza definidos pela ciência lilarial magnetismo densidade pressão e luz e estudando mais profundamente as ondas moduladoras positiva negativa e neutra para a gente entender como é esse mundo que nos rodeia e como as ondas que vem do espaço esses pulsos que chegam de diferentes frequências mas que atingem a Terra tanto que nós temos uma foto que elas estão presentes como elas podem influenciar o nosso pensamento o nosso funcionamento como funciona com os seres vivos e também com a Terra e nós queremos muito saber então como as ondas que sejam as moduladoras e também toda a ressonância Schumann pode funcionar com o nosso pensamento e as ondas como elas podem interagir com o nosso DNA afinal nós estamos aqui e a ciência lilarial está para ajudar as pessoas a se tornarem super humanos aproveitarem essa passagem dessas ondas para se tornarem cada vez melhores Teodoro eu agradeço muito a sua participação Obrigado obrigado a todos Então agora nós estamos encerrando o sétimo simpósio da ciência lilarial nós vamos colocar então no chat os vencedores desse sorteio por gentileza os ganhadores podem entrar em contato com Solange no WhatsApp 6199-604-3733 Meu muito obrigada e eu agradeço a todos que participaram e principalmente aos patrocinadores apoiadores e a instituição associação da Aquila Pesquisas pelas informações sobre a ciência lilarial e com essas informações nos fez abrir o nosso conhecimento a nossa mente para compreender melhor o mundo que nos cerca Agradecemos também a todos os palestrantes que compartilharam suas preciosas informações e conhecimento para que possamos fazer do mundo um lugar melhor e que o ser humano seja realmente a sua potencialidade um super humano Muito obrigada e aí Obrigado.